Pessoal, boa tarde! Olha só, igual eu havia prometido pra vocês, a gente vai corrigir aqui rapidão aquela questão que eu coloquei no Face, tá? Uma questão de segurança da informação, lembrando que essa questãozinha, toda essa matéria a gente vai ver nas nossas aulas daqui a alguns dias, porém vou resumir rapidinho aqui pra gente poder entender esse exercício, tá? Beleza? Coisa bem básica, coisa bem tranquila, vou fazer aqui com vocês, vamos lá! Então ele falou o seguinte no exercício, olha lá, prova de concurso, analise as seguintes, afirmações relativas nas situações de segurança da informação. Segurança é uma matéria importantíssima, a gente vai ter uma aula completa, bem detalhada sobre isso. Ah, professor, eu preciso estudar tudo sobre segurança da informação? Estudar o livro inteiro? Não! Blá, 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 tá? A gente vai entender uma coisa bem rápida, bem específica e bem focada pras provas. Qual que é o objetivo de vocês? Aceitar a questão, esse que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá, pessoal, primeiro item, a confidencialidade é uma característica que busca garantir que a informação será acessível por aqueles que têm autorização de acesso. Olha aqui, ó, para uma mensagem ser classificada como segura, ela precisa manter os seus aspectos de confidencialidade, né? Confidencialidade é garantir que as informações sejam privadas, confidencial, isso aqui nada mais é que a criptografia, tá? Então uma mensagem com grau de confiabilidade, confidencialidade, tem essa garantia que as informações sejam privadas. Mesmo que elas sejam capturadas, elas não serão entendidas. Então isso é exemplo de criptografia, tá? Então veja bem, pessoal, eu tenho uma mensagem aqui, criptografei, enviei, alguém interceptou essa mensagem no meio do caminho, essa mensagem será entendida? Não! Confidencialidade, criptografia, rapidão, tá? Então ele falou o seguinte, olha lá, a confidencialidade é uma característica que busca garantir que a informação será acessível por aqueles que têm autorização de acesso, verdadeiro, ou seja, quem não tem autorização, interceptou a mensagem, não entende nada, criptografia, conceito bem básico, tá? Então verdadeiro, ele tem um, tranquilinho, vamos lá, dois. O uso da autenticação, o que é autenticar? Autenticar é provar que realmente você que está entrando, tá? Qual que é a forma mais antiga de autenticação? Login e senha, tá? Ainda é a mais utilizada, porém tem outras formas de autenticação que vêm caindo nas provas de concurso, como biometria, impressão digital, íris ocular, entre outras coisas que a gente vai ver na nossa aulinha de segurança, tá? Então vamos lá, pessoal. O uso da autenticação visa garantir que o usuário é quem realmente ele diz ser. A autenticar é provar que realmente você que está entrando. Login, senha, tranquilinho, item 2, verdadeiro também. Beleza? Maneiro, bem tranquilo, bem básico. Não precisa estudar uma teoria enorme sobre isso. A gente vai focar, vai acertar na prova as coisas que a gente precisa. Vamos lá? Item 3. Assinatura digital. Professor, eu peguei um livro que falava de assinatura digital. Mil páginas, não lê nada disso, tá? Uma linha a gente resume, uma linha a gente acerta, tá? Não precisa de um conhecimento grande, tem que acertar a questão. Olha lá. Imagina o seguinte, pessoal. Alguém assina digitalmente essa mensagem. Então você criou uma assinatura digital. Na aula a gente vai ver os detalhes para a prova, tá? Porém assinou digitalmente e enviou, tá? Se alguém interceptar essa mensagem com assinatura digital, essa mensagem será entendida? E aí? Essa é a pergunta da prova, tá? Se alguém interceptar uma mensagem com assinatura digital, essa mensagem será entendida? Se a pessoa abrir, vai entender a mensagem? Vai. Porque assinatura digital não é codificação, tá? Assinatura digital é para provar quem realmente mandou. É para vincular a identidade da pessoa com o envio da mensagem, tá? Então se alguém interceptar, ela será entendida, beleza? Ah, professor, eu só não entendi onde entra a segurança da informação. A segurança entra aqui. Se alguém pegar uma mensagem com assinatura digital e alterar, essa mensagem é automaticamente o quê? Destruída, beleza? Porém o exercício fala o seguinte, olha lá. A assinatura digital de uma mensagem garante sua transformação da forma original para outra forma ilegível, falso. A assinatura digital não é essa ideia de criptografia. Não vai transformar algo sem significado. É só para enviar com assinatura provando quem realmente mandou, tá? A gente vai ver também de não repúdio, essas coisinhas lá na nossa aula, tá? E o último item. Integridade e mensagem, pessoal. Uma mensagem com assinatura digital prova a integridade, tá? A integridade é garantir que a informação não foi alterada. Se chegou no destino com assinatura digital, realmente ela não foi alterada, tem integridade, beleza? Então, integridade e mensagem é a garantia que todas as mensagens remetidas chegarão ao destino sem serem interceptadas, falso. Entre o computador A e o computador B, eu tenho a rede pública, tá? Tem como você ter 100% de segurança que essa mensagem não será interceptada? Não. Se fosse assim, não precisava de criptografia, beleza? Então, confidencialidade, garantir que as informações sejam privadas. Integridade, garantir que a informação não foi alterada. E disponibilidade, garantir que as informações estarão disponíveis quando necessário, beleza? Só isso, só isso, a gente acaba aqui a nossa aulinha. Acaba aqui esse exercício. Não preciso dar uma teoria enorme, conforme eu sempre falo para vocês, tá? Objetivo, foco. Essa teoria que você lê, lê, escuta, escuta, não ajuda nada para dar prova. Coisa focada, coisa com objetivo, beleza? Estudo ao vivo, objetividade e inovação.